Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Econômico Sincero. Lembrando, inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente lá no Instagram para saber de todas as novidades em primeira mão. E vem bastante sorteio de livros, canecas, camisas, vem muita coisa legal ainda em abril, mas bastante coisa em mar. Vamos lá. Esse vídeo aqui foi pedido pelo pessoal por quê? Porque eu fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards, de quanto rendia 100 mil, 200 mil, 1 milhão, quanto esses valores rendiam por mês em fundos imobiliários. E aí o pessoal falou, tá bom, eu gostei do vídeo, mas eu quero saber o seguinte, como é que eu acumulo 1 milhão de reais? E para acumular 1 milhão de reais, eu acho que você tem que primeiro pensar em 100 mil reais, mas o mais difícil, na minha opinião, você pode deixar a sua opinião aqui também, é conseguir juntar 10 mil reais e manter esses 10 mil reais. Quem faz esse treinamento e consegue isso, depois a coisa vai no automático porque você aprende. Então, vamos falar aqui de 10 mil e de 100 mil. E tem mais uma coisa, esse vídeo não é para os super endividados. Então, eu não acredito no que muita gente fala, que é o seguinte, é fácil juntar, você tem que se empenhar, é para todo mundo, dá para fazer agora? Não, não dá. Não dá para fazer agora. Quem está super endividado tem que colocar a vida em ordem, resolver os problemas no Serasa, resolver os problemas no cartão de crédito. Você tem que organizar a sua vida, que mesmo que às vezes o casamento esteja bem, algumas coisas são boas, quando você está super endividado, é como se você estivesse com uma nuvem o tempo inteiro na sua cabeça. Então, resolva isso, tá? Eu não gosto de falar para quem está com um problema financeiro, que ele tem que juntar dinheiro. Isso é a mesma coisa que falar para quem está passando fome, que ela tem que fazer dieta, né? Quem fala esse tipo de coisa, é porque não entende muito do ser humano, né? Então, se você está super endividado, eu posso fazer um vídeo de como negociar com o Serasa, como negociar com o cartão, como negociar com a empresa de telefone, e isso é importante. Mas vamos lá. O que você precisa fazer para chegar nos R$10 mil, se você não tem? Se você já tem calma, que a gente vai falar dos R$100 mil. Bom, existem coisas clichês que todo mundo fala que funcionam, né? Então, por exemplo, baixar um aplicativo de celular, isso ajuda demais. Então, se você não tem baixa, nele você vai categorizar tudo ali. O que você gastou no almoço, o que você gastou de luz, o que você gastou de cartão de crédito. E com isso, você vai poder perceber se existe algum ralo. Porque na minha conta, para chegar a R$10 mil, são pequenos aportes. Então, se você está gastando ali R$30, R$40, R$60, R$100 a mais, que dá para cortar, putz, isso vai fazer toda a diferença. E lá na frente, você vai conseguir seus R$10 mil. Então, instale o aplicativo. A segunda coisa é a seguinte, a partir de amanhã ou de hoje, pelo amor de Deus, você não paga mais anuidade de cartão de crédito, anuidade no seu banco. Isso não te pertence mais. Chega, pare esses R$32 por mês, esses R$80 por mês em cartão, celular. Isso está fazendo muita diferença, anuidade em banco, né? Chega, você não vai pagar mais isso, tá? E se você puder cortar algumas despesas, né, diminuindo planos, ajuda muito. Na Black Friday do ano passado, eu consegui na operadora de celular um plano muito maior por quase metade do preço naquela semana da Black Friday. Então, fique de olho nessas pequenas oportunidades, porque às vezes isso dá R$300, R$400, R$500 no ano, né? Quer dizer, em quatro anos são R$2 mil, né, de diferença de um plano por outro. Então, instale um aplicativo, número um. Número dois, não pague mais algumas tarifas. E número três, reduza algumas contas que você precisa manter, como telefone, internet e tal, mas você consegue reduzir. Então, essas três coisas você vai fazer. Agora, qual conta que nós precisamos ter para chegar nos R$10 mil? Eu gosto de números possíveis, tá? E que a gente consiga atingir sem se matar. Então, eu separei aqui para vocês o seguinte. Três anos, 156 semanas, tá? Se você botar por baixo R$25 por semana, então você vai começar agora, semana 1, pode ser em maio, por exemplo, você se organiza, começa ali. Semana 1, maio, R$25 por semana. Se você conseguir fazer isso por três anos, tá? Colocando, por exemplo, numa conta do Nubank, que vai te remunerar um pouquinho ali, e eu acho interessante até você separar isso da sua conta. Se você é um casal, não coloca na conta conjunta do casal. Abre uma conta no Banco Inter ou no Nubank, que já vai te remunerar R$25 por semana. Pega o dinheiro ali da semana, numa sexta-feira, na segunda-feira, R$25 por semana. Isso vai te dar R$100 no mês e você vai conseguir quase R$4.000 no final de três anos. Mas eu tenho certeza absoluta que se você começar com os R$25 toda semana, daqui a pouco você pega 10% do seu 13º, 15% das suas férias e vai investindo. Então, R$25 por semana. Agora, se você conseguir aqui R$50 por semana, você já vai ter praticamente R$8.000. E se você conseguir ainda mais um esforço extra do casal, cada um um pouquinho, R$100 na semana, você já consegue aí quase R$16.000 em três anos. A minha principal observação é a seguinte, não se preocupe, se você for, quiser estudar, tudo bem, por conta. Mas não se preocupe nesses primeiros um, dois, três anos em conseguir uma rentabilidade absurda, entendeu? Porque é mais importante o valor do aporte do que o valor da taxa quando você tem um dinheiro que ainda é pequeno. Por exemplo, é mais importante você depositar R$50 a mais do que conseguir 0,1 na taxa quando você tem um valor pequenininho. Então, por favor, foque no valor do seu aporte. Então, não se preocupe onde ele está, se está numa poupança, se está num CDB. Não é isso que vai fazer a diferença no início. Lá na frente, sim. Mas nos primeiros meses, o valor do seu aporte é que vai fazer a diferença. Porque em cima de R$100,00, 1% é R$1,00, certo? Não faz muita diferença. Agora, em cima de R$100,00, se você conseguir naquela semana mais R$20,00, olha a diferença. Então, se preocupe com o aporte, tá? E aí, vamos colocar que você conseguiu chegar em dois, três anos nos seus R$10.000. Sabe qual é a principal coisa? Você aprendeu a guardar, você aprendeu a se organizar, você mudou, como dizem por aí, uma palavra que é bacana, mas que deturcam, que é o mindset. Você já está preparado para o segundo passo, que é, sim, se tornar o investidor. Que vai ser automático, vai ser no meio do caminho. Você vai estar assistindo o meu canal, vai estar assistindo outros canais, o seu valor, que era R$3.000, vai virar R$5.000, vai virar R$7.000, vai virar R$10.000. E quando esse valor virar R$10, você vai dar esse próximo passo, que é se organizar melhor, tá? Como você vai chegar de R$10.000 a R$100.000? Com duas coisas que vão te ajudar. Tempo, você vai precisar de tempo, 10 anos, mais ou menos, se você não fizer tantos aportes tão bons, mas você vai precisar continuar com o seu aporte. Tempo e uma boa taxa, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um site muito bacana chamado iubi, eu não ganho nada por isso, porque o site é bacana, que você pode simular no tempo. Então, imagine que você tem aí R$30.000, já que você juntou em 5, 6 anos, R$30.000. Você pode colocar nele 10 anos, que são 120 meses, e ele vai te mostrar em várias aplicações diferentes quanto você vai conseguir ter em 10 anos. Então, se você juntar R$30.000 e aplicar lá em alguns fundos, você vai ter R$90.000, R$100.000, R$130.000. Então, a partir do momento que você já conseguiu passar de R$5.000, R$6.000, R$7.000, você pode começar a brincar aí e procurar investimentos diferentes, tá? Então, eu acho assim, entre R$10.000 e R$100.000, na minha opinião, você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, o mais difícil para 90% das pessoas é chegar a R$10.000. Por quê? Porque quando você olhar no seu banco ali, você que não está acostumado a ter dinheiro, tá? R$6.000, R$7.000, você vai ser atingido pelo tem que, que para mim é a maior maldição que existe, principalmente no casamento, né? Tem que. O que é isso? Tem que trocar o carro, tem que mudar de casa, tem que trocar o notebook, tem que comprar um celular novo, e aí você vai mexer naquele dinheiro. Então, por isso que é importante que essa conta seja separada, o casal esteja muito focado nisso, né? E não mexa nesse dinheiro. A não ser uma emergência muito grande, saúde, perda de emprego, mas fora isso, não mexa e seja uma caixa que só entra, não sai. Isso vai mudar a vida de quem está assistindo esse vídeo. Por favor, teste isso, 156 semanas, comece com R$10 por semana, R$15 por semana, vai aumentando isso, abre sua conta, seja no Nubank, no Inter, em algum lugar, e vai fazendo esse depósito, chegando em R$10.000, meu amigo. Vai chegar em R$50.000, vai chegar em R$100.000, vai chegar em R$1.000.000, porque você já mudou. Você pode não perceber, mas você já mudou. E aí é o seguinte, se você tem algum comentário, uma outra dica, alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer novos vídeos, aplicativos, métodos. Eu acho que não tem mágica, tá? Eu acho que tem que começar aos pouquinhos, mas se você quer chegar no milhão, você precisa chegar nos R$100.000, e para chegar nos R$100.000, você vai precisar chegar nos R$10.000, e eu espero que eu tenha ajudado você aqui nesse vídeo. Então é isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho